E aí galera, beleza? Bom, no último vídeo eu falei de alguns palavrões, falei alguns palavrões E eu decidi que eu não vou mais xingar nos meus vídeos Aí você tá me perguntando, por quê? Aí eu digo pra você, bom, eu realmente não me importo com a sua opinião Mas existem pessoas que eu amo e que se importam comigo com a minha linda avó E eu sei que nem você e ninguém consegue recusar um pedido de vó Então vó, pra você que me pediu isso com todo amor e carinho, eu não vou mais xingar Te amo Bom, agora que eu já falei, já falha um pouquinho Ah, também teve outras coisas Algumas pessoas falaram do pôster que tinha do Rebelde Que não tem mais nada aqui Pra começar, esse quarto não é meu, é de um amigo meu E ele que gosta desse negócio de Rebelde, de Lecha e tudo mais E o bom é que eu posso falar à vontade que depois eu edito, sabe? Eu posso cortar, tá ligado? Isso aqui é legal E ele que gosta dessas paradas Então, como eu não gosto de Rebelde e nunca gostei Eu tirei esta porcaria daqui Ramon, obrigado por sua compreensão e por ter tirado o pôster do Rebelde Bom, o intuito do vídeo hoje é falar sobre algumas coisas que aconteceram nessa última semana Ah é, quero pedir desculpa porque eu não postei vídeo semana passada Eu não consegui vir aqui pro Ramon gravar E deu uns problemas e aí a gente não gravou Enfim Meu amigo foi assaltado na semana passada Até então, no Rio de Janeiro, é algo normal ser assaltado Infelizmente Mas o que me deixou extremamente chateado foi o fato de eu ouvir coisas do tipo Ah, também né Ele tava andando tarde da noite Ai, em tal rua Então, é... Ah, então ele pediu pra ser assaltado Na boa Deixa de ser idiota A mesma pessoa A mesma pessoa Que fala que a pessoa sai pra rua de noite E pede pra ser assaltada É a mesma pessoa Que fala que a pessoa quer ser estuprada Porque tá usando uma roupa curta Na boa, velho Se toca Se liga O país que você vive hoje Infelizmente é assim Mas o fato De ele sair de casa à noite É o direito dele de ir e vir É um direito Que tá previsto na nossa Constituição Que graças a Deus existe Porque pra você que ainda quer a volta da ditadura E não sabe Você não poderia sair de noite Pra sua balada Fim de semana Você teria toque de recolher Então você que... Você que pede a volta da ditadura Reveja seus conceitos, por favor Pesquise um pouquinho mais sobre história Você deixa de ser o babaca A ponto de falar que Ah, ele saiu tal hora da noite E ele pede pra não sei o que lá Pra ser assaltado Cara, na boa Ninguém vai pra rua E pede pra ser assaltado Ninguém sai na balada de noite E depois volta Tipo assim Caramba Eu hoje quero ser assaltado Perder meu celular Ah é Não tem que falar disso Inclusive meu amigo tá precisando de um... De um celular novo Quem puder emprestar um aí Que não tá usando O nome dele é Ulisses Eu vou deixar na descrição do vídeo Minhas redes sociais E você depois... Lá, se você tiver o celular pra doar Tô aceitando Bom que eu posso parar e te dar e pensar Que eu fico nervoso Ai, vamos lá Eu vim com tudo pensado Então já é mais tranquilo do que eu vou falar Segura aí, tal, 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 tal Outra coisa Sobre o que falam sobre O bandido bom é bandido morto Vamos falar um pouco Sobre o que é ser bandido Do que é ser fora da lei Ou coisa do tipo Você babaca Idiota Imbecil Que fala que bandido bom É bandido morto Provavelmente não sabe Que alguém da sua família Algum amigo seu Ou alguém que você goste Provavelmente é um bandido Mas o que é ser bandido Bandido é o cara Que fica à margem da lei É o cara Que fica fora da lei Se você tem um amigo Que compra coisas piratas CD pirata Gato de luz Pura fila Joga lixo na rua Vende o voto Por um prato de comida Pura aí é tenso cara É tenso Tem gente que faz isso O pior cara É que tem gente Que realmente vende Vende o voto Por caixa de ovo Saco de cimento Dentadura Enfim Como eu tava falando É isso Hoje o vídeo vai ser um pouco Mais curto Mas é um pouco mais sério Porque O fato de ter acontecido isso Com o meu amigo E eu ouvi coisas do tipo Ah ele pediu pra ser assaltado Porque tava tal hora da noite Na rua Pô cara Na boa Revilha seus conceitos Infelizmente Nosso Brasil é assim Mas não deveria ser Valeu É isso aí Agora cadê o Ramon Pra dar a pausa do vídeo Ramon Ramon